agora começa outra etapa do nosso curso aqui, a gente vai criar um adicional que é justamente também para trabalhar com relacionamentos vamos ter um relacionamento de tabelas aqui de 1 para muitos nesse caso aqui, o que a gente pode pensar? eu posso ter aqui uma listagem, por exemplo, de usuários, que é o que a gente tem mas poderia ser, por exemplo, um sistema de médicos, por exemplo ele teria aquela listagem dos seus clientes, onde ele cadastraria um cliente, etc coloca as informações dele, tudo certinho ok, o que um médico poderia ter do cliente aqui? eu poderia ter o histórico dele, os comentários, aí você chama como quiser a notas desse cliente, ou seja, o histórico, de certa forma então é exatamente o que a gente vai fazer eu vou criar uma tabela chamada, por exemplo, comentários e vai ser os comentários que eu faço a respeito de um usuário no caso, os pacientes, ou os próprios usuários em si enfim, a ideia aqui é que você pegue esse exemplo e depois estenda para qualquer outro caso então é exatamente o que a gente vai fazer então nós vamos ter uma outra tabela relacionada com a tabela de usuários para armazenar, por exemplo, informações adicionais desse usuário então vamos lá primeira coisa, vamos CTRL J aqui para abrir o terminal do VS Code vou acessar o nosso Container App todos os comandos a gente roda lá dentro, é importante isso legal, estou dentro do meu Container e aqui dentro, então, o que eu vou fazer? eu vou criar um novo arquivo de model e um novo arquivo de migration então roda o comando php.idson.make2.model então vou criar um model, pode chamar de histórico, histor posso chamar de comentários, o que você quiser notas, chamar de... comente vou passar o parâmetro "-m", para criar também um arquivo de migration relacionado a este model model criado e arquivo de migration está sendo criado também então CTRL J para fechar o meu terminal se olhar aqui, eu vejo aqui que criou dentro de app models, nosso novo model mostro o model já com estrutura de comentário ele já vai ligar com a tabela de comentários comentes ele sempre pega o nome do model no plural ou seja, a tabela que esse model está relacionado é sempre o nome do model no plural se fosse uma tabela, ou seja, um model chamado categoria então, a tabela seria categorias se fosse product, products e assim por diante então comente veja que nosso database aqui é comentes então o que a gente pode ter aqui de comentário? vou ter simplesmente o comentário em si podia ter outras informações aí fica até o critério macd, por exemplo fiz no tipo string podia ter só um tipo text para caber mais informações vamos aqui deixar com o nome de buddy vale certo? eu vou ter uma opção também que pode ser um checkbox onde a gente trabalha com mais opções e este cara aqui vai ser, por exemplo um tipo boolean vou indicar, por exemplo que esse comentário ele está visível ou não só para a gente ter algo para trabalhar eu vou deixar um valor de pool de true então por default este valor vai estar visível legal? então a gente tem a estrutura da nossa tabela estrutura bem simples legal? nosso model está aqui lembrando que se por exemplo esse model eu tivesse selecionado com a tabela com um nome diferente talvez eu crie a tabela com um nome português você podia criar aqui protected table com o nome da tabela manda por exemplo comentários em ridículo mas tem essa possibilidade no caso nem precisa porque nossa tabela segue uma coerência de um nome que bem serve então o que a gente faz no nosso model? cria aqui o nosso fillable para indicar quais colunas elas podem ser preenchidas no caso pode ser preenchido o body body e o visible visible ok? outra opção que a gente pode ter aqui também é criar aqui o nosso cache esse cache aqui do larval o eloquente aqui do model basicamente o que ele vai fazer? ele vai fazer um cache automático então por exemplo o nosso visible aqui e essa coluna ela é do tipo boolean então toda vez que eu põe inserir mesmo que eu tenha que mandar por exemplo um string para o meu banco automaticamente ele faz esse cache e converte esse valor para o tipo boolean então é importante fazer isso a gente tem essa opção também legal? aqui então a gente tem o nosso model certinho com todos os atributos que precisa ter aqui todas as propriedades e temos também a nossa tabela também certinha exatamente a estrutura que eu preciso vamos ctrl j de novo abro o meu terminal aqui e rodo o comando php arts migrate criou a nossa tabela você pode conferir lá no seu mais que eu acho bem para ver que realmente criou essa tabela aqui não tem nenhum erro ah, faltou algo importante é bom ter acontecido isso eu criei a nossa tabela de comentários mas não relacionei ela com a nossa tabela de usuários porque um comentário é estar ligado com o usuário a gente tem o lançamento de um para muitos um comentário é, ou seja um comentário ligado diretamente com o módulo com o user e o user tem vários comentários então a gente tem o lançamento de one to man então a tabela mais fraca nesse caso aqui que vai relacionar com usuários é justamente nas tabelas de comentários então tem que ter aqui o id da tabela de user vamos para isso a gente cria aqui o nosso foreign guide existem algumas formas de fazer isso veja que ele permite você até fazer um foreign guide justamente já com um tipo id o Laravel evoluiu bastante quanto a isso a gente faz um foreign id existem algumas opções que ele já vai criar nesse caso aqui ele já cria a coluna que no caso vai chamar user id é importante também seguir essa nomenclatura de nomes aqui das suas eficazes das suas chaves estrangeiras porque vai ficar mais correto por exemplo você sempre pega o nome da tabela que você está relacionando no caso a gente está relacionando com a tabela de user então eu pego a relação com a tabela de users então pega o user no singular se fosse categoria nossa tabela vai chamar por exemplo categórias aí a nossa FK deveria chamar categoria ou seja o nome dela no singular underscore id então no caso é user então users id automaticamente ele já consegue então que eu passo alguns training é relacionar com a tabela de users automaticamente ele já sabe mas aqui eu posso especificar eu vou relacionar com a tabela de users e o segundo parâmetro opcional é a coluna id então estou relacionando com a coluna id da tabela de users mas se eu estivesse relacionando com a tabela com a coluna e chamasse por exemplo o id poderia passar aqui veja aqui o nosso constraint ele permite você passar essas informações então apenas isso ok alterando a estrutura dessa tabela volto aqui no meu terminal o que eu posso fazer eu posso dar aqui o comando migrate dois pontos refresh ele vai passar no método de todos os arquivos de migrations ou seja deletar todas as tabelas e regriar de novo eu posso dar o fresh o fresh o fresh aqui ele vai deletar todas as tabelas e criar de novo independente ele não vai passar pelo nosso rollback ou seja ele não vai passar aqui por esse método down aqui ele não vai fazer isso ele já vai deletar todas as tabelas independente do que tiver é interessante fazer isso quando você tiver erros e se eu olhar aqui um pgp artisan migrate pgp artisan só a gente vê aqui os comandos pp migrate aqui ó veja que a gente tem aqui essa opção de rollback ele é interessante que você consegue fazer um rollback da última é migrate que a gente mandou ou seja no ultimo apresentação que a gente fez a gente criou a tabela só que eu criei ela errada então se eu fizer um rollback eu consigo despecificar quantos passos eu quero voltar e com isso ele vai desfazer nossa última alteração ou seja a última coisa que a gente fez aqui ó pgp 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 veja que ele desfez a nossa tabela de comandos e agora eu posso crie ela de novo se você conferir é importante conferir no banco de dados para ver que realmente não existe essa tabela mais e agora eu rodo apenas migrate para criar nossa tabela de novo e nossa tabela de comandos foi recriada porém agora ela tem a fk exatamente como tem que ter bem importante isso e para finalizar o que que eu vou fazer vou dar um ctrl j aqui e eu vou criar os relacionamentos no caso eu vou vir nossa tabela de user nosso model de user que está relacionado com a tabela de user e vou criar aqui o nosso relacionamento de um para muitos one to man onde eu relaciono o usuário com os comentários que é importante por exemplo eu quero cadastrar um novo comentário para o usuário então a gente utiliza este método que eu vou acabar de criar aqui agora e se eu quero por exemplo retornar todos os comentários de um usuário eu utilizo este método ele vai ser usado para tudo que for fazer essa relação isso é bem importante que ajuda muito na produtividade então eu criei um método público como a gente está relacionando aqui um relacionamento de um para muitos é interessante você colocar o nome no plural então comandos aqui você faz um return não esqueça esse return eu quando eu comecei com o largo muitas vezes esqueci esse return e o relacionamento de um para muitos de one to man é o hash man veja que o VS Code te ajuda a completar aqui hash man aqui a gente passa simplesmente veja as opções eu passo o nome do relacionamento ou seja qual modo eu vou relacionar que tem os comentários do usuário qual que é a fk e qual que é a local aqui então eu vou explicar isso então qual que é o nosso lembrando que esses detalhes aqui eu explico com mais detalhes lá no curso de lara verloquente então aqui eu passo o nome do nosso model coment nem precisa importar também os namespace qual que é fk é user id como a gente já seguiu a nomenclatura de nomes eu não preciso passar fk e o terceiro parâmetro opcional aqui é qual que é o local aqui ou seja qual que é a chave local no caso é a coluna id mas como a gente já deixou exatamente como tem que ser então já está tudo certo então não precisa passar esses velhos aqui que ele vai pegar por depo então veja que é bem mais simples relacionar então agora aqui a gente tem o lançamento de one to man então retorna os comentários do usuário e aqui no comments a gente pode criar o lançamento de man to one ou seja eu tenho um comentário específico quero retornar qual usuário desse comentário então a gente utiliza esse relacionamento como retorna um usuário então a gente deixa o nome no singular a gente poderia especificar aqui o tipo de retorno também e qual que é o relacionamento de man to one é o belongs to belongs to e aqui a gente passa o model bastante atenção passar o model aqui veja que também permite passar qualquer fk qualquer oner key o relacionamento enfim mas como a gente já seguiu a nomenclatura de nome certinho não precisa passar nada apenas o model que relaciona só isso e nada mais então a gente tem o nosso model de comentário criado temos a tabela com o relacionamento certinho com fk temos o model com todos os relacionamentos e está tudo certo e a partir de agora é simplesmente tocar o terror então é isso aí e bora para a próxima aula tchau